Eu tava tomando água e de repente apareceu dois Utahaptors me atacando. Ah, socorro! Olha que ele tá perto, velho. Isso daqui. Só me dar aqui, meu. Ah, ele vai me acertar. Uh, vou tentar dar uma olhada nele. Ah, não. Não. Socorro. Ah, não. Caraca, eles estão muito aqui em volta. Eu tô meio mordido. Ah, socorro alguém. Vou dar um grito aqui. Vamos ver se outro Maia responde. Olha, ele tá aqui atrás. Ah, não. Então vem. Então toma. Toma. Aí, acertei ele. Aí, machuquei um pelo menos. Carre. Socorro. Eu tava só tomando água de boa. Eu não queria lutar, não queria nada. Olha ele se aproximando. Tá vindo os dois. Carre. Tá vindo os dois, velho. Sai do meu pé. Eu já vou ficar cansado. Vou ter que dar um giro nesse aqui, ó. Toma. Ah, me desviou. Ah, quase peguei. Aí. Toma. Acertei. Beleza. Aquela lá tá machucada. Eu não sei quem eu acertei antes. Eu acho que eu acertei aquele cinzinho ali. Ai, velho. O problema é que aqui é campo aberto. Tem que entrar em alguma árvore. Aqui, ó. Onde bra... Toma. Acertei? Acho que não. Ah, vou pegar ele. Agora eu tô atrás de ti. Vem aqui. Achou que eu ia cair nessa? Achou que eu ia cair nessa? Toma. Acertei outro. Aí, a gente tá indo bem. Bora, 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 bora. Ah. Eu tenho que pelo menos derrotar os dois, na verdade, né? Aí, aí, aí. Já era. Ah, agora eu peguei. Pegou? Toma. Aí. Aí, já era. Aí. Derrubei. Aê. Vem aqui. Ah, vai fugir? Vai fugir não. Vem aqui agora. Tá querendo socorrer. Toma. Ah, achei que tinha quebrado a perna. Eita. Sai pra lá. Ih, me ameaçou, velho. Ih, eu acho que ele não vai fugir. Bom, eu não tô tão mal assim. Eu tô tela 1. Sagramento 1 só também. Então, acho que a gente consegue lutar com ele de boa. Vou ameaçar, mostrar que eu tô aqui sem machucado nenhum. Embora apareça, né? Minhas cicatrizes de batalha. Caraca, ele vai querer lutar, velho. Tá, vou me afastar aqui. Vamos ver se ele vai querer pegar a carcaça. Aí, vai ficar na carcaça. Ah, eu tava em volta da carcaça, é claro, né? Por isso que ele tava me ameaçando. Ih, rapaz. Dois de sangramento. Dois de sangramento. Deixa eu me esconder aqui no meio do mato. Peraí. Eu quero me afastar o máximo possível. Eu sei que é ruim correr com sangramento. Ainda mais de carnívoro. Se bem que isso é carnívoro desse sangramento, né? Mas vocês entenderam. Eu sei que é ruim correr. Então, eu vou descansar aqui. Só queria me afastar, no caso. Tá, beleza. Ah, tô bem. Eu tava ali tomando água de boa no riozinho. Tranquilo. E do nada aparece dois utas, velho. Do além. Me atacando. Ainda bem que eu consegui fugir e eliminar um deles ainda. Os caras tentaram dar uma de espertão pra cima de mim. Se deu mal. Espero que ele não me persiga mais. Olha o cara. O que é isso? Isso daqui, velho. Ué? O que foi isso, velho? Espero que não venha nada, por favor. Porque parecia que ele tava fugindo de algo. Aí. Acabou o sangramento. Vamos vazar, vamos vazar. Agora eu fiquei com medo. Se o Uta tava ameaçando, gritou. Olha o galho ali, ó. Tem um galho ali, velho. Passou do lado do Uta. Vamos correr pro outro lado. Caraca, o Uta tava correndo de alguma coisa, eu acho. E, rapaz, eu que não quero ver. Vamos só fugir. O pior é que eu tenho que me recuperar, porque eu tô muito machucado. Muito mesmo. O sangramento pode ter passado, mas... A cicatriz da batalha ainda não. Vai demorar ainda. Aqui é um bom lugar. Beleza. Vou ficar descansando aqui. Pronto. Caraca, o Uta, que espino, velho. Ih, por isso que o Uta tava fugindo, velho. Tinha espino. E legal que o espino veio no silêncio, porque eu nem escutei nada. Que isso? Para de me seguir, Uta. Esse Uta tá atraindo o espino pra mim. Sai daqui. Sai. Que tá chato, velho. Na moral. Dê, só porque eu eliminei o teu amigo, você tinha me atacado. Pronto, me afastei. Agora sim. Pronto. Olha o espino gritando. Eita, nossa. Vamos só correr agora. O bom é que eu recuperei já. Tô recuperadinho. Então bora. Vou sair daqui. Uma hora depois. Tô chegando aqui no pântano já. É aqui na frente. Eu já tô quase, quase curado. Olha só. Ainda bem. Opa. Ah, um diabo só. Beleza. Caraca. Ele me deu meio que um gelo aqui. E aí? Vou dar amizade pra ele. Beleza? Tô descendo aqui pra tomar água, diablinho. Fica tranquilo. Não quero treta. Acabei de fugir de uma, aliás. Tinha um espino, dois Uta e um galimimus. É, um galimimus. Aleatório. Pronto. Cheguei. Pior que eu preciso comer agora que eu ouvi. Nossa. E eu não tô tão longe de onde estavam os Utas, hein? Eles podem... Ele pode me perseguir, aquele Uta sobrevivente. Deixa eu utilizar meu farito aqui. Vamos lá. Quero comida. Eita. Eu estou sentindo uma treta. Sei lá, é bari isso? Não. Não, bari tem um som diferente. Que isso? Que susto, velho. Do nada, abrota um bicho ali no meio. Eu achei que tava longe. Sei lá, no meio da floresta. Ué, acho que pegou o Diablo, coitado. Foi por aqui, ó. Ué, cadê? Aqui, ó. Nossa, ali, ó. Olha só o Diablo. Caraca. O Diablo tá batendo nele, velho. Olha ali. Caraca, tá derrotando, já era. Pegou. Vai, Diablo. Você consegue. Infelizmente, eu não posso ajudar, porque ele é de outra espécie. Só posso ficar olhando. Mas ele tá indo bem. Expulsou. Expulsou o Sukumimo. Eu achando que era um bari, mas era o Sukumimo, na real. É, eu vi que o som era diferente, mas... As pontas eram o Sukumão mesmo. Mas, ah, Diablo. Depois dessa, mando mais uma amizade. Na moral. Botou pra correr o Sukumimo. Bom, eu vi que tinha comida aqui em cima. Quando eu tomei um susto, eu enxerguei. Aqui, ó. Falei que tinha. Opa, já tá ficando de noite também. Vamos ficar de prontidão, porque o escuro, vocês sabem que, geralmente, os carnívoros caçam melhor. Pelo menos os Dilophosaurus, principalmente. Aí. Vamos comer. Come aí, Diablinho. Caraca, Diablo. Ele tá muito ferido. Olha isso. Caraca. Tá muito ferido aí. Pronto. Perfeito. Aí. Me alimentei. Tô bem. Agora até eu posso lutar. Deixa eu ver se ele tá ali ainda. Tá descansando ali o Sukumimo. É, também, né? Tomou uma costa do Diablo. O que foi, Diablo? Ah, vai tomar água? Beleza. Fica aí. Eu vou sair daqui, Diablo. Cadê boa? Vou explorar outros mundos agora. Vamos tentar sair daqui, então. Em direção a um outro lago. Porque aqui vocês viram que tinha Diablo. Não sou o Diablo, né? Ele não é culpado, coitada. Ele é herbívoro. Mas vocês viram que tinha Sukumão. E os Uttas também não tão tão longe daqui. Ou Uta e o Espino. Tão pra lá, mas não tão longe. Então eu vou me afastar mais ainda. E tentar localizar algum outro local. Ainda não está completamente de noite. Na verdade, recém tá ficando de noite ainda. Eu já andei um pouquinho, costeando aqui o pântano. Eu tomei água também, então tá de boa. Olha ali uma construção humana. Olha só. Vamos pra lá. Vamos ver qual é que é. Vamos ver se a gente encontra outros familiares por ali. Mas eu acho muito difícil. É difícil encontrar outros Maias. Eu sou um dos últimos da espécie. Olha só. Vamos ver se tem algo. E não. Tem nada. Vou dar um grito. Vamos alertar, né? Se é pra alertar, tem que alertar certo. Ih, rapaz. Tá dando interferência. Opa. 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 Minha cabeça tá ficando esquisita. Tô ficando tonto já. Eu acho que a gente não pode se aproximar dessa construção humana. Vou deitar aqui de boa. Pronto. Tranquilo. Vou ficar embaixo dessa árvore agora descansando. Vamos tentar encontrar, como eu disse antes, um laguinho. Bem longe daqueles utarraptores e o espino. Ou utarraptor, na verdade. E bom, então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário, se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Lembrando pra vocês seguirem os links que estão na descrição e no tópico fixo. E também, pessoal, uma coisa muito importante aí. Deixe nos comentários quais dinossauros vocês querem ver aqui no canal. Que é bastante importante mesmo. Pra eu saber aí o que vocês querem que eu traga. Tá bom? Valeu, então. Vamos continuar a nossa vida aqui. Nômade de Mayasauro. Vou até ver se tem mais algo pra cá. Pera aí, deixa eu utilizar o meu faro primeiro. Vamos lá, vamos utilizar ele aqui. Eu quero ter certeza que tem um lago pra cá. Senão eu vou estar correndo à toa. Mas eu acho que tem, se não me engano. Na verdade é pra lá, ó. Vamos ver. Vai, funciona, Larissa. Vamos. Mas que fique de noite. Ah, galera, não apareceu. Mas eu acho que é pra cá, ó. Tem comida aqui ao lado. É, vamos comer e seguindo, né? Eu tenho quase certeza que é pra lá mesmo. Deixa eu comer aqui mais um pouco e pronto. Perfeito. Vamos lá, então. Valeu e fui! Tchau! Tchau!